Vamos então fazê-lo sair com o ENTER, TAB, selecionei-o, ALT C, dou-lhe a profissão de CLIMBER, de escalador, ele vai começar a subir, vocês vão ouvir, já está a subir. Vamos lhe dar profissão de FLUT OUT F, dá-lhe a profissão de paraquedista, ele vai começar a cair, já abriu o paraquedas. Vai cair em J como nós falámos, estou aqui a acompanhá-lo com as setas para ver o movimento dele, ele agora vai caminhar para a direita, vou deixá-lo caminhar para a direita à vontade, nem eu vou seguir, quando ele começar a olhar para a esquerda eu vou lhe atribuir o perfurador, já está, vou lhe atribuir agora, ALT E, ALT D, quero dizer ALT D, ALT D anel para perfurar a parede para a esquerda e agora vou escolher o segundo, o GRANY pode ser, ele não faz o buraco, vou até fazer agora, e aqui vou também dar ordem do terceiro GRANY fazer a furo agora em sentido direito, em sentido para a direita e vou-se cruzar ali, agora tenho que fazer a a escada para cima, tem que ter escadinha, não tem, eles não fizeram ali o buraco? vai fazer agora vou ter que fazer agora a escada o gajo não fez ali o buraco ainda não sei o que é que se passou com aquele perfurador não fiz o buraco da esquerda para a direita e não fiz eu dei o flutuador ao 2 e não dei ao 1 pronto quando este 2 estiver virado para a esquerda para ele fazer o buraco para a esquerda o buraco que eu abri foi da esquerda para a direita agora tenho que abrir da direita para a esquerda já está a fazer o buraco eles agora vão se encontrar quando este thriller 3 estiver no capa vou fazer a escada com alt e r não vai fazer a escadinha que vai dar à saída acho que vai acabar espetacular pessoal portanto é assim primeiro escalou a parede depois caiu de paraquedas depois fez um buraco para neste caso fez ao contrário os estavam do lado esquerdo fizeram um buraco para a direita na horizontal depois este aqui fez um buraco para a esquerda na horizontal e abriu o buraco para eles caírem e poderem depois passar e fizemos a escadinha para eles chegarem aqui em segurança vamos esperar que eles acabem aqui de sair e vamos passar para o nível 5 grannies toca ir embora aqui as vezes está um bocado bugado pessoal eu não perdi nenhum grannies penso eu e ele daqui só vai me dar 49 passados as vezes eu não sei muito bem como é que isto funciona mas não morreu nenhum não percebo porque é que isto diz 49 pronto pessoal é isto o grannies eu pude agora ir para o nível 5 mas não quero vos tirar mais a emoção quero que vocês explorem aí os níveis que quebrem a cabeça e como passar como levá-los em segurança é isto o grannies pessoal muito inspirado no grannies original espero que tenham gostado do tutorial fiquem bem um forte abraço e para jogar uma acha para a fogueira desse jogo com fome e tanto fogo com o humor se acaricia com o humor a morte e outra magia